E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor que eu vou trazer para todos os seguidores aqui do nosso canal que o Orejoela é o novo reforço do São Paulo. O jogador chega para ser titular absoluto na vaga de Juan Franco e deixou a equipe do nosso Tricolor. O São Paulo conseguiu comprar do Cruzeiro 50% do passe do atleta. Os outros 50% pertencem à equipe do Ajax da Holanda e com isso o nosso Tricolor traz esse primeiro reforço importante para a equipe do São Paulo e reforça também o elenco de Hernan Crespo que ia precisar também no inglês desse lateral na equipe do São Paulo. Com isso o Igor Vinícius deve perder a vaga de titular na equipe do São Paulo e o Orejoela deve ser o titular absoluto aqui do nosso Tricolor que chega com o contrato com a equipe do São Paulo até 2024. Lembrando que o Cruzeiro pedia cerca de 2 milhões de euros pela contratação do jogador mas essa negociação não foi fechada nesses valores. Ainda não temos detalhes dessas informações de quanto foi fechada essa contratação mas possivelmente o São Paulo deve ser fechado com um valor menor e possivelmente deve emprestar até alguns jogadores aí para a equipe do Cruzeiro desculpa nessa negociação. Então o primeiro reforço importante da equipe do São Paulo que cheguei no caso lateral direito, Orejoela. E aí, você gostou dessa contratação da equipe do São Paulo? Será que esse jogador vai trazer resultados aí para a equipe do nosso Tricolor? Deixa sua opinião aqui no nosso canal, também na página do Facebook e também no Instagram sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!